Desde os ensaios de dança, até ao último dia de filmagens, esta é a viagem exclusiva aos bastidores do novo filme original Disney Channel. Prepara-te para embarcar. Destino da Cheetah Girls Um Mundo. As Cheetah Girls estão de volta. Estou muito emocionada por um filme de Cheetah Girls. Nós realmente queremos isso ser incrível. É como fazer uma outra aventura com os seus melhores amigos. E desta vez... Adrien, Kili e Sabrina deixam Hollywood para ir a Bollywood em Bombaim, na Índia, para filmar The Cheetah Girls Um Mundo. Durante os ensaios de dança, as raparigas aprenderam uma mistura entre hip-hop e o estilo de dança de Bollywood. Nós vimos as meninas com as becas de dança 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 de hip-hop. Então, vamos lá. Vamos lá. E veja a fusion dos dois mundos. Rehearsal actually just kind of get you like really antsy to get out there and really start filming stuff. And action! Seeing the locations we're gonna get to shoot at, I just cannot wait to get out there. I can't wait for this movie to come out, I can't wait for everyone to see what an amazing time we had in India. You see the Cheetah Girls really embracing India. Wait until you see what's coming up on the next Road to the Cheetah Girls One World. Não percas os novos chegaredos e surpresas dos bastidores. Destino The Cheetah Girls Um Mundo. O novo filme original Disney Channel. The Cheetah Girls Um Mundo. Vais poder vê-lo. Only on Disney Channel.